Vai fazer o concurso dos Correios? Vem comigo que eu vou tirar 10 dúvidas que podem te ajudar nessa jornada até a aprovação. O concurso dos Correios de 2024 trouxe mais de 3 mil vagas. A maioria delas é para o cargo de agente de Correios, mais conhecido como carteiro, que tem 3.099 oportunidades. Tem também 412 vagas para o cargo de analista, esse voltado para quem tem um nível superior. Além dessas vagas imediatas, os Correios podem formar um cadastro de reserva e chamar mais de 9 mil aprovados nesse concurso. Podem participar desse concurso pessoas que tenham a partir do nível médio de escolaridade para o cargo de carteiro. Já para o cargo de analista, é pedido nível superior em diferentes áreas. São elas advogado, analista de sistemas em diversas especialidades, arquivista, arquiteto, assistente social e engenheiro também em diversas especialidades. Se você vai concorrer a essas vagas de nível superior, a graduação tem que ser na área exigida pelo edital. Como na maioria dos concursos públicos, os aprovados começam com uma remuneração que vai crescendo ao longo da carreira. No caso dos Correios, os aprovados para o cargo de carteiro têm uma remuneração inicial a partir dos R$ 2.429,26, e para nível superior a partir dos R$ 6.872,48. Além disso, os aprovados recebem um vale alimentação ou refeição no valor de R$ 1.400. Esse salário pode ir crescendo ao longo da sua progressão e jornada dentro dos Correios e para carteiros ultrapassar o valor de R$ 7.000, já para os analistas de nível superior ultrapassar os R$ 26.000. As provas estão marcadas para o dia 15 de dezembro e vão ser compostas por 50 questões. Para o cargo de carteiro ou de nível médio, as disciplinas estão divididas entre 15 questões de português, 10 de matemática, 10 de noções de informática, 10 de conhecimentos gerais e 5 de código de conduta, ética e integridade. Para nível superior, são as mesmas disciplinas, substituindo conhecimentos gerais por conhecimentos específicos. Os candidatos vão ter 4 horas para realizarem as provas, incluindo o preenchimento do cartão de resposta. O concurso dos Correios vai ter redação, mas calma, a avaliação vai ser cobrada somente para os cargos de analista de nível superior. A prova discursiva deve ter de 20 a 30 linhas e o tema vai ser divulgado no momento das provas. Uma das perguntas que a gente mais recebe é se o concurso dos Correios vai ter o teste de aptidão física, mais conhecido como TAP. Dessa vez, a notícia, acredito, seja boa para a maioria dos candidatos. Não vai ser cobrada a etapa, que costuma aplicar alguns exercícios aos candidatos. O processo de contratação nos Correios é feito através do regime CLT, por se tratar de uma empresa pública. Será que eu posso ser demitido? É assim tão fácil? Eu vou te explicar. Os Correios contratam pelo regime de CLT, e por isso não oferecem a estabilidade conhecida já no regime estatutário. Apesar disso, para você ser demitido é necessário todo um procedimento administrativo e comprovações, fazendo do emprego público um cargo bem estável. E não é muito comum que aconteçam demissões com os funcionários ficando até a aposentadoria. Esse edital tem a validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. Isso quer dizer que no período de dois anos, os Correios podem chamar os aprovados na seleção. Com a previsão de formar um cadastro de reserva com mais de 5 mil aprovados, o número de candidatos contratados pelos Correios pode ultrapassar os 9 mil. Diferente do que acontece em concursos da área de segurança, como o da polícia militar e do corpo de bombeiros, esse concurso dos Correios não exige um limite máximo de idade. O candidato para participar deve ter apenas a partir dos 18 anos. Esse edital trouxe um quantitativo de vagas distribuídos por quase todo o país. As vagas contemplam todas as regiões, incluindo o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Tem alguns estados que têm destaque em relação ao número de vagas. São eles Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná, Maranhão, Pará e Santa Catarina. Se você quiser conferir a lista completa dos estados e a relação de vagas, é só acessar o QConcurso Esfolha Dirigida. Se você está se preparando para esse concurso, eu tenho uma boa dica. Aqui no QConcurso, você pode estudar totalmente de graça. É só acessar a Maratona Correios. Lá você vai ter videoaulas, PDFs e simulados inéditos. Para participar, é só acessar o QR Code que vai estar aparecendo para você aqui na tela. Se eu te ajudei com essas dúvidas, deixa o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Bons estudos e uma boa sorte!